Oi, cheguei! É pra saco de balançar, maninho do forró, volume 9! Alô galera, eu tô chegando aqui agora, tô vindo de lá de casa pra tocar um forrozão Eu quero ver todo mundo animado, pra ninguém ficar parado no meio desse salão Eu quero ver hoje a poeira subir, eu quero ver todo mundo balançar Balança o corpo, o corpo do povo balança, no balanço dessa dança faz o povo balançar O pau quebrou, salão lotou, poeira sobe, nós arrojo não Salão lotou, o pau quebrou, poeira subiu, fez o chão levanta a pão O pau quebrou, salão lotou, poeira sobe, nós arrojo não Salão lotou, o pau quebrou, poeira subiu no meio desse forró Alô galera, eu tô chegando aqui agora, tô vindo de lá de casa pra tocar um forrozão Eu quero ver todo mundo animado, pra ninguém ficar parado no meio desse salão Eu quero ver hoje a poeira subir, eu quero ver todo mundo balançar Balança o corpo, o corpo do povo balança, no balanço dessa dança faz o povo balançar O pau quebrou, salão lotou, poeira sobe, nós arrojo não Salão lotou, o pau quebrou, poeira subiu no meio desse forró O pau quebrou, salão lotou, poeira sobe, nós arrojo não Salão lotou, o pau quebrou, poeira subiu, fez o chão levanta a pão Salão lotou, o pau quebrou, splashingando Salão lotou, o pau quebrou, zalão lotou, poeira subiu, obrigado fibrou, Abgúcha sobe, leakúcha sobe, Zé 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 Bé É pra saco de balançar, Maninho do Forró, volume 9 Tem uma amiga que bebe pra valer, quando ela bebe começa a remexer Pula e grita, agita a multidão, mexe, remexe, desce até o chão Ela disse, vamos beber, vamos, vamos, vamos meu povo Pede mais uma garrafa, vira no bico e bebe de novo Bebe o whisky Red Bull, bebe cerveja, bebe cachaça Bebe batida, bebe conhaque, nunca adormeceu na praça Bebe o whisky Red Bull, bebe cerveja, bebe cachaça Bebe batida, bebe campari, nunca adormeceu na praça Tem uma amiga que bebe pra valer, quando ela bebe começa a remexer Pula e grita, agita a multidão, mexe, remexe, desce até o chão Ela disse, vamos beber, vamos, vamos, vamos meu povo Pede mais uma garrafa, vira no bico e bebe de novo Bebe o whisky Red Bull, bebe cerveja, bebe cachaça Bebe batida, bebe conhaque, nunca adormeceu na praça Bebe o whisky Red Bull, bebe cerveja, bebe cachaça Bebe batida, bebe campari, nunca adormeceu na praça Bebe batida, bebe campari, nunca adormeceu na praça Sato de balançar, maninho do forró, volume nove Eu vou agora tocar um forrozão, pra ver o povo arrastar o pé Balanço o corpo aqui nesse salão, nesse forró que tá lotado de mulher Arrasto o pé e bora dançar, forró, a vida é boa então vamos aproveitar Aqui comigo é só alegria, caia nessa folia deixa a tristeza pra lá Eu gosto de tocar, dançar, 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 forró, eu toco o quarto e danço, faço o chão, levanta a pó Braços da morena, segura que eu quero ver, você dançar forró até o dia amanhecer Eu gosto de tocar, tocar, dançar, dançar, forró, eu toco o quarto e danço, faço o chão, levanta a pó Braços da morena, segura que eu quero ver, você dançar forró até o dia amanhecer Eu gosto de trocar, tocar, dançar, dançar, forró Eu toco, quando danço, faço o chão, levanta a cor Os braços da morena segura que eu quero ver Você dança forró até o dia amanhecer Eu vou agora tocar um forrozão Pra ver o povo arrastar o pé Balante o corpo aqui nesse salão Nesse forró que tá lotado de mulher Arrasta o pé e bora dançar forró A vida é boa, então vamos aproveitar Aqui comigo é só alegria Caia nessa folia deixa tristeza pra lá Eu gosto de tocar, tocar, dançar, dançar, forró Eu toco, toco, danço, faço o chão, levanta a cor Os braços da morena segura que eu quero ver Você dança forró até o dia amanhecer Eu gosto de tocar, tocar, dançar, dançar, forró Eu toco, quando danço, faço o chão, levanta a cor Os braços da morena segura que eu quero ver Você dança forró até o dia amanhecer Eu gosto de tocar, tocar, dançar, dançar, forró Eu toco, quando danço, faço o chão, levanta a cor Os braços da morena segura que eu quero ver Você dança forró até o dia amanhecer É pra sacudir balançar, maninho do forró, volume 9. Eu vou dançar corró porque gosto de dançar, me lembro daqueles tempos, nunca mais dá de voltar. Nos bailes dos bons que tinha em nossa terra, naquele pé de serra nos botava pra quebrar. Na casa dos nossos pais reunia muita gente, uma dança de roda deixava todos contente, comia biscoito e tomava café quente, lembrança do passado dói o coração da gente. Naquele esforrozão era tudo brincadeira, dançava vilão, levantava poeira. Lá na varanda nós cantávamos bolia, amanhecia o dia divertindo a noite inteira. Só resta agora a lembrança do passado, tudo acabou, hoje está tudo mudado. Em homenagem ao vale da nossa terra, vamos dançar pé de serra, deixa a tristeza de lado. Eu vou dançar corró porque gosto de dançar, me lembro daqueles tempos, nunca mais dá de voltar. Nos bailes dos bons que tinha em nossa terra, naquele pé de serra nos botava pra quebrar. Na casa dos nossos pais reunia muita gente, uma dança de roda deixava todos contente, comia biscoito e tomava café quente, lembrança do passado dói o coração da gente. Naquele esforrozão era tudo brincadeira, dançava vilão, levantava poeira. Lá na varanda nós cantávamos bolia, amanhecia o dia divertindo a noite inteira. Só resta agora a lembrança do passado, tudo acabou, hoje está tudo mudado. Em homenagem ao vale da nossa terra, vamos dançar pé de serra, deixa a tristeza de lado. É pra sacudir e balançar, maninho do forró. Volume 9 Eu vou dançar num baile, hoje eu não fico só, eu vou dançar num baile, vou cair no forró. Eu vou tomar o mé, entrar na brincadeira, vou cair no forró e vou rosar a noite inteira. Hoje eu tô de fogo no meio dessa parada, só volto pra casa quando for de madrugada. Hoje eu tô de boa, não quero pensar em nada, o que eu mesmo quero é forró. Eu vou dançar num baile, hoje eu não fico só, eu vou dançar num baile, vou cair no forró. Eu vou tomar o mé, entrar na brincadeira, vou cair no forró e vou rosar a noite inteira. Eu vou dançar num baile, hoje eu não fico só, eu vou dançar num baile, vou cair no forró. Eu vou tomar o mé, entrar na brincadeira, vou cair no forró e vou rosar a noite inteira. Hoje eu tô de fogo no meio dessa parada, só volto pra casa quando for de madrugada. Hoje eu tô de boa, não quero pensar em nada, o que eu mesmo quero é forró e vou rosar a noite inteira. Eu vou dançar num baile, hoje eu não fico só, eu vou dançar num baile, vou cair no forró. Eu vou tomar o mé, entrar na brincadeira, vou cair no forró e vou rosar a noite inteira. É pra saco de balançar, mãoinho do forró, volume 9. É pra saco de balançar, mãoinho do forró, volume 9. Oi, bate o pé, bate o pé, oi, bate o pé, faz assim como eu. Oi, bate o pé, bate o pé, oi, bate o pé, foi assim que meu amor me prendeu. Oi, bate o pé, bate o pé, oi, bate o pé, faz assim como eu. Foi bate o pé, bate o pé, oi bate o pé Foi assim que meu amor me prendeu Foi a festa de vias E o baile estava parado Misturei um toque a mais Pra mostrar o meu bailado E o povo foi se juntando E perguntando o que era E a todos eu fui mostrando A minha dança do bate o pé Foi bate o pé, bate o pé, oi bate o pé Foi bate o pé, faz assim como eu Foi bate o pé, bate o pé, oi bate o pé Foi assim que meu amor me prendeu Foi bate o pé, bate o pé, oi bate o pé Foi bate o pé, faz assim como eu Foi bate o pé, bate o pé, oi bate o pé Foi assim que meu amor me prendeu Oi, bate o pé, bate o pé, oi, bate o pé Oi, bate o pé, faz assim como eu Oi, bate o pé, bate o pé, oi, bate o pé Foi assim que meu amor me prendeu Oi, bate o pé, bate o pé, oi, bate o pé Oi, bate o pé, faz assim como eu Oi, bate o pé, bate o pé, oi, bate o pé Foi assim que meu amor me prendeu Cantando umas cantigas numa certa romaria Conheci a Albertina e era assim que ela fazia Dois passinhos pra direita e mais dois pro outro lado E com a sua dança ela deixou-me apaixonado Oi, bate o pé, bate o pé, oi, bate o pé Oi, bate o pé, faz assim como eu Oi, bate o pé, bate o pé, oi, bate o pé Foi assim que meu amor me prendeu Oi, bate o pé, bate o pé, oi, bate o pé Oi, bate o pé, faz assim como eu Oi, bate o pé, bate o pé, oi, bate o pé Foi assim que meu amor me prendeu Música Foi bate o pé, bate o pé, oi bate o pé Foi bate o pé, faz assim como eu Foi bate o pé, bate o pé, oi bate o pé Foi assim que meu amor me prendeu Foi bate o pé, bate o pé, oi bate o pé Foi bate o pé, faz assim como eu Foi bate o pé, bate o pé, oi bate o pé Foi assim que meu amor me prendeu A Rita entrou no baile de braços com o namorado Tentou explicar pro padre que dançar não é pecado Tô seguida e parada, tão triste quase sem fé Entre na nossa dança e começa a bater o pé Oi bate o pé, bate o pé, oi bate o pé Oi bate o pé, faz assim como eu Oi bate o pé, bate o pé, oi bate o pé Foi assim que meu amor me prendeu Oi bate o pé, bate o pé, oi bate o pé Oi bate o pé, faz assim como eu Oi bate o pé, bate o pé, oi bate o pé Foi assim que meu amor me prendeu É pra sacudir e balançar Maninho do forró, volume nove Era o vinho, era o vinho, era o vinho Era a coisa que eu mais adorava Enquanto eu vivia, a vida pra mim parava Era o vinho, era o vinho, era o vinho Era a coisa que eu mais adorava Era a coisa que eu mais adorava Enquanto eu vivia, a vida pra mim parava O tempo que leva a vida, mas se leva a mim também Eu quero ficar aqui, aqui eu me sinto bem Era o vinho, era o vinho, era o vinho Era a coisa que eu mais adorava Enquanto eu vivia, a vida pra mim parava Era o vinho, era o vinho, era o vinho Era a coisa que eu mais adorava Enquanto eu vivia, a vida pra mim parava Um belo dia, domingo, domingo de São Martins Não tinha água na aldeia Me batizei com o vinho Era o vinho, era o vinho, era o vinho Era a coisa que eu mais adorava Enquanto eu vivia, a vida pra mim parava Era o vinho, era o vinho, era o vinho Era a coisa que eu mais adorava Enquanto eu vivia, a vida pra mim parava Era o vinho, era o vinho, era o vinho Era o vinho, era o vinho, era o vinho Era a coisa que eu mais adorava Enquanto eu vivia, a vida pra mim parava Era o vinho, era o vinho, era o vinho Era a coisa que eu mais adorava Enquanto eu vivia, a vida pra mim parava Eu venho de um país Onde se joga a sueca E a gente é mais feliz Pertinho de uma caneca Era o vinho, era o vinho, era o vinho Era a coisa que eu mais adorava Enquanto eu vivia, a vida pra mim parava Era o vinho, era o vinho, era o vinho Era a coisa que eu mais adorava Enquanto eu vivia, a vida pra mim parava Quando vinha a desfolhada, não quero nada a pensar O vinho é a namorada, que eu quero pra ser meu par Era o vinho, era o vinho, era o vinho, era a coisa que eu mais adorava Enquanto eu bebia, a vida pra mim parava Era o vinho, era o vinho, era o vinho, era a coisa que eu mais adorava Enquanto eu bebia, a vida pra mim parava É pra sapo de balançar, Maninho do Forró, volume 9 Já me apaixonei por um além da menina, ela era muito linda Era o meu grande amor, um passar de tempo, um papai de sorte Um papai no tempo, ela me abandonou Eu queria tanto ser feliz com ela, passear com ela, seja lá pra onde for Mas o problema que ela arranjou, esquema destino foi traiçoeiro, o sonho não realizou Eu peço a Deus, em nome do santo forte, me dê uma boa sorte e alguém que me dê valor É triste a vida, vivendo desse jeito, com grande paixão no peito, sofrendo por amor Eu peço a Deus, em nome do santo forte, me dê uma boa sorte e alguém que me dê valor É triste a vida, vivendo desse jeito, com grande paixão no peito, sofrendo por amor Já me apaixonei por um além da menina, ela era muito linda, era o meu grande amor Um passar de tempo, um papai de sorte, um passar de tempo, um papai de sorte, um passar de tempo, ela me abandonou Eu queria tanto ser feliz com ela, passear com ela, seja lá pra onde for Mas o problema que ela arranjou, esquema destino foi traiçoeiro, o sonho não realizou Eu peço a Deus, em nome do santo forte, me dê uma boa sorte e alguém que me dê valor É triste a vida, vivendo desse jeito, com grande paixão no peito, sofrendo por amor Eu peço a Deus, em nome do santo forte, me dê uma boa sorte e alguém que me dê valor É triste a vida, vivendo desse jeito, com grande paixão no peito, sofrendo por amor Transcrição e Legendas Pedro Negri Você pediu e o maminho compôs essa linda canção E eu quero mandar para todos os caminhoneiros do Brasil Segura aí que a moda é boa! O dia amanheceu, eu vou preparar A minha bagagem é mais uma viagem Na minha carreta, tô no meu caminhão A carga está pesada, eu vou cortando a estrada Com muita emoção Lá vou eu, cortando o estradão No carro eu levo a carga e a saudade no meu coração Lá vou eu, cortando o estradão No carro eu levo a carga e a saudade no meu coração O dia amanheceu, eu vou preparar A minha bagagem é mais uma viagem O dia amanheceu, eu vou preparar A minha bagagem é mais uma viagem Na minha carreta, tô no meu caminhão A carga está pesada, tô no meu caminhão A carga está pesada, eu vou cortando a estrada A minha bagagem é mais uma viagem É pra saco de balançar, maninho do forró A minha bagagem é mais uma viagem Por causa de você Eu descobri que eu descobri que quando a gente quer amar pode dar certo Por causa de você Eu dividi por dois A dor e o prazer Somei as ilusões Trocando sensações Vergonhas e desejos Por causa de você Por causa de você Às vezes eu chorei No meio do desnatinho Tudo eu já provei Você abriu as portas Pra ilusão entrar Falando de um tesouro Fácil de encontrar Por causa de você O mundo tem sentido O meu maior segredo Eu digo ao seu ouvido Amor Eu descobri que gosto tanto de você Como eu gosto de mim Vida, vida virou Roda girou E você chegou na minha vida Meu bem, eu só queria te dizer Eu não arrependi de amar você Meu bem, eu só queria te dizer Que eu não arrependi de amar você Por causa de você As vezes eu chorei Do meio do desatino Tudo já provei Você abriu as portas Pra ilusão entrar Falando de um tesouro Fácil de encontrar Por causa de você O mundo tem sentido O meu maior segredo Eu digo ao seu ouvido Eu digo ao seu ouvido Amor Eu descobri que gosto tanto de você Como eu gosto de mim Como eu gosto de mim Vida, vida virou Roda girou E você chegou na minha vida A linha do destino A gente traça Por seu amor Não há o que eu não faça Vida, vida virou Vida, vida virou Roda girou E você chegou Na minha vida Meu bem, eu só queria te dizer Eu não arrependi de amar você Meu bem, eu só queria te dizer Eu não arrependi de amar você Meu bem, eu só queria te dizer Eu não arrependi de amar você Eu não arrependi de amar você Vamos lançar Mãozinho do Forró Volume 9 Eu era apaixonado por uma menina A mulher que eu amava Ela eu chamava de coisinha linda Tudo passa nessa vida Tudo que se passa nessa vida Vinda Teve que nosso romance Não foi bastante pra coisinha linda Mas tudo que vai um dia Sempre há de voltar Hoje ela vive sem alguém para amar Vive reclamando pra voltar pra mim Todo amor que lhe dei Ela não deu valor Hoje ela vive carente de amor Não adianta mais amor que teve fim Ei, 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 menina Veja a vida Veja a vida tão colorida Que Deus te deu Não reclame, menina Do amor que se acabou Entre você e eu Eu era apaixonado por uma menina A mulher que eu amava Ela eu chamava de coisinha linda Tudo passa nessa vida Tudo que se passa nessa vida Vinda Teve que nosso romance Não foi bastante pra coisinha linda Mas tudo que vai um dia Sempre há de voltar Hoje ela vive sem alguém para amar Vive reclamando pra voltar pra mim Todo amor que lhe dei Ela não deu valor Hoje ela vive carente de amor Não adianta mais amor que teve fim Ei, 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 menina Veja a vida tão colorida Que Deus te deu Não reclame, menina Do amor que se acabou Entre você e eu Ei, 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 menina Veja a vida tão colorida Que Deus te deu Não reclame, menina Do amor que se acabou Entre você e eu É, ei, 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 ei É pra sacudir e balançar, maninho do forró, volume 9. Tchauzinho, ex-amor da minha vida, tchauzinho, paixão mal resolvida, tchauzinho, pra sempre minha querida, tchau, tchau. Tchauzinho, ex-amor da minha vida, tchauzinho, paixão mal resolvida, tchauzinho, pra sempre minha querida, tchau, tchau. Vou deixar você, agora eu vou embora e não volto mais Agora eu decidi que não corro atrás Você brincou comigo, abusou de mim Agora eu decidi, deixar a mulher que eu amei demais Tanto que sofri, não quero sofrer mais Tô a sorte pra você, adeus pra nunca mais Tchauzinho, ex-amor da minha vida Tchauzinho, paixão mal resolvida Tchauzinho, pra sempre minha querida Tchauzinho, ex-amor da minha vida Tchauzinho, paixão mal resolvida Tchauzinho, pra sempre minha querida Tchau, tchau Tchauzinho, ex-amor da minha vida Tchauzinho, paixão mal resolvida Tchauzinho, pra sempre minha querida Tchauzinho, vou deixar você, agora eu vou embora e não volto mais Agora eu decidi que não corro atrás Você brincou comigo, abusou de mim Agora eu decidi, deixar a mulher que eu amei demais Tanto que sofri, não quero sofrer mais Tchauzinho, boa sorte pra você, adeus pra nunca mais Tchauzinho, ex-amor da minha vida Tchauzinho, paixão mal resolvida Tchauzinho, pra sempre minha querida Tchau, tchau Tchauzinho, ex-amor da minha vida Tchauzinho, paixão mal resolvida Tchauzinho, pra sempre minha querida Tchau, tchau É, pra saco desbalançar Maninho do forró, volume 9 Me esqueça, não insista Tô em outra, eu não quero te amar Não me canse, nem me ligue Pra você aqui eu nunca vou estar Sem palavras, eu fiquei Me sentia que faltava próprio ar Mesmo assim, pude ouvir Sorridente o telefone me falar Tenho tudo nesta vida Nunca me falta amor Com palavras arrogantes No final me ignorizou Tudo basta nessa vida Já para mim você passou Não tem volta Estou pedindo um novo amor Me esqueça, não insista Estou em outra, eu não quero te amar Não me canse, nem me ligue Pra você aqui eu nunca vou estar Tudo basta nessa vida Foi difícil de esquecer Compreendi que pra ganhar Às vezes temos que perder Tudo basta nessa vida Para mim você passou Não tem volta Estou curtindo um novo amor Não tem volta Estou curtindo um novo amor Não tem volta Estou curtindo um novo amor E essa é o pedido Do nosso grande amigo Sorrindo Segura aí Todo dia Quando você chega Abre as portas Do meu paraíso A tristeza Sai pela janela Pois você é tudo Que eu preciso Todo dia Quando você parte Outra parte E faz sentido Até quando Seremos escravos Desse amor Oculto E proibido Eu queria Que você gritasse Que é loucura Todo sofrimento Faz a tua cama Nos meus braços Me diz como é que eu faço Pra nunca te perder Fica para sempre Fica para sempre Em minha vida Não há outra saída Pra mim nem pra você Faz a tua cama Nos meus braços Me diz como é que eu faço Pra nunca te perder Fica para sempre Em minha vida Não há outra saída Pra mim nem pra você Todo dia Quando você chega Abre as portas Do meu paraíso A tristeza Sai pela janela Pois você é tudo Que eu preciso Todo dia Quando você parte Outra parte Fica sem sentido Até quando Seremos escravos Desse amor Oculto E proibido Eu queria Que você gritasse Que é loucura Todo sofrimento Faz a tua cama Nos meus braços Me diz como é que eu faço Pra nunca te perder Pra nunca te perder Fica para sempre Em minha vida Não há outra saída Pra mim nem pra você Faz a tua cama Nos meus braços Me diz como é que eu faço Pra nunca te perder Fica para sempre Em minha vida Não há outra saída Pra mim nem pra você Contrate este show Para seu evento Maninho do forró 33991 25 0800 Ou 991 22 07 82 Ou 991 38 46 72 2 3 4 4 7 8 9 10 10 Tá massa, tá massa, tá massa hoje um xebi Ushebi e eu falo Ushebius Ushebiu Ushebi 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 Louca massa pra tupo 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 Minha cama dobrou de tamanho Sem você no meu colchão Seu perfume tá impregnado nesse quarto escuro Que saudade desse cheiro de cigarro e desse álcool puro Rita, eu desculpo tudo Oh Rita, volta de chamada Volta Rita que eu perdoo a facada Oh Rita, não me deixe Volta Rita que eu retiro a queijo Oh Rita, volta de chamada Volta Rita que eu perdoo a facada Oh Rita, não me deixe Volta Rita que eu retiro a queijo Isso aí, Laranjão e a pegada é essa papai Arrumei sua mala que eu vim pra tirar você de vez daqui Pode vestir a roupa que a partir de hoje eu vou te assumir A minha família vai me deservar, não tô nem aí, deixa o povo falar A partir de hoje você vai ser minha mulher, eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje você não é mais rapariga, você vai ser a mulher da minha vida A partir de hoje você vai ser minha mulher, eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje você não é mais rapariga, você vai ser a mulher da minha vida Arrume em sua mala que eu vim pra tirar você de vez daqui Pode vir tirar roupa que a partir de hoje eu vou te assumir A minha família vai me desertar, não tô nem aí, deixa eu falar A partir de hoje você vai ser minha mulher, eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje você não é mais rapariga, você vai ser a mulher da minha vida A partir de hoje você vai ser minha mulher, eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje você não é mais rapariga, você vai ser a mulher da minha vida A partir de hoje cê vai ser minha mulher Eu vou tirar você do cabaré A partir de hoje cê não é bem rapariga Você vai ser a mulher da minha vida O céu vivo! O céu vivo!